Estamos aqui para dar parabéns para a confiança Náutico Juventude e Sampaio Correia, os quatro times que conseguiram chegar nas semifinais da Série C e, portanto, garantiram vaga na Série B de 2020 e as decisões foram muito fortes, muito importantes da firma. Teve de tudo, cara. Teve muita emoção, teve goleada, teve polêmica e festas maravilhosas, torcidas que subiram. Exato. Então vamos lá, vamos lembrar, destacar exatamente o que aconteceu com os quatro times que subiram para a Série B. O Esporte Interativo Plus é um serviço digital que te dá acesso ao melhor conteúdo de esportes ao vivo e on demand. As partidas ficam disponíveis na plataforma para você ver quando quiser, jogos do brasileiro, exclusivos, das competições europeias. Você pode assistir em qualquer lugar que quiser, no smartphone, computador, tablet, Smart TV, Apple TV. Confere o link na descrição. Confiança. Desde 1992 o Confiança não chegava à Série B nacional, né? Então é claro que ali entre os quatro times que subiram, dá para considerar que é a maior zebra. Antes da Série C começar, dificilmente alguém achava que o Confiança ia acabar subindo, né? Afinal de contas, estava num grupo cheio de times nordestinos muito tradicionais e o Confiança conseguiu, né? Foi crescendo, principalmente depois, logo depois ali da Copa América. Foi realmente vencendo e aí chegou contra o Ipiranga. A gente fez uma brincadeira aqui de apostar, né? No vídeo anterior, apostar em quem ia subir. Não apostamos no Confiança, né? Foi um dos que erramos. Erramos também sobre o Náutico, mas acertamos os outros dois. Enfim, foi apenas uma brincadeira. Muita gente até entendeu que a gente estava torcendo para alguns desses times. Mas não era uma torcida, era só uma aposta, uma brincadeira. Acontece, acertamos, erramos. Não tem nada de mais. E o Confiança chega como um time que realmente surpreendeu, mas foi o único time ali nos jogos de ida que conseguiu vencer. Foram um dos quatro jogos, foram três empates bem tensos por 0x0 e o Confiança conseguiu uma vitória ali numa jogada bem bonita do Ítalo. Armou o gol do Tito, né? E aí venceu por 1x0. No jogo de volta, o Ipiranga estava conseguindo devolver o placar, estava vencendo por 1x0, mas no final do segundo tempo, o Renan Gorn fez o gol decisivo. E aí o Confiança conseguiu garantir a vaga para a Série B. E uma coisa a gente pode ter certeza, a torcida do Confiança vai fazer muito bonito na Série B de 2020. Na Série C já foi o quarto melhor público, atrás apenas dos gigantes de Santa Cruz, Remo e Paysandu, que nem conseguiram subir, né? Então realmente na Série B vai ser uma das torcidas mais presentes, vai fazer muita festa, né? E vale lembrar que a Arena Batistão, o estágio do Confiança, tem várias atrações, né? Por exemplo, foi centro de treinamento para a seleção da Grécia na Copa de 2014 e é um dos poucos, talvez o único estágio que tem um hino. É um hino próprio para a Arena Batistão, interpretado pelo Gonzagão. Maracanã, 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 Pará, Mineral, Maracanã, Minas Gerais, Vera Regis e o Rio Grande, Paracanã e todos mais, os estados dos estados que compõem o Brasil, estão todos convidados, Sampaio Corrêa E como tem sido de praxe, a Bolívia querida conseguiu um acesso da Série C para a Série B Como a gente comentou no nosso vídeo dos palpites, nos últimos quatro anos foram dois acessos do Sampaio Corrêa da Série C para a Série B Tá um time ioiô, né? Vamos ver se agora consegue permanecer na Série B sem ser rebaixado Foi uma... a campanha foi bonita no final, mas foi até que sofrido, né? Esse mata-mata contra o São José de Porto Alegre O Twitter do Sampaio Corrêa até fez piada sobre a grama sintética do estádio do São José, o Passo da Areia Mas foi um jogo bem difícil lá no Sul, foi um 0x0, apesar de ter um público pequeno ali, cerca de 1500 pessoas Mas foi um jogo bem difícil para o Sampaio Corrêa E na volta, em São Luís, também não foi fácil, o Sampaio Corrêa chegou a ficar duas vezes na frente do placar E duas vezes o São José buscou empate, estava ali 2x2, quando aos 32 minutos do segundo tempo O atacante Luiz Eduardo se atrapalhou e mandou a bola contra o próprio gol Foi o gol do acesso do Sampaio Corrêa Dessa campanha... e pra falar também, né? Esse acesso, a gente teve... depois o Twitter do Sampaio Corrêa se destacou novamente Porque eles postaram a propaganda de um motel ali da região do CT do clube, que tem vários motéis em volta Uma coisa bem espirituosa E dessa campanha do Sampaio Corrêa, a gente vai destacar duas figuras Uma delas é o lateral esquerdo romano, que tem 31 anos A gente pode dizer que é um verdadeiro rei do acesso O time que quiser subir pode contratá-lo Nos últimos anos ele subiu duas vezes pra Série C, da Série D pra Série C, com o Juventude e o São José E duas vezes também da Série C pra Série B, com o Boa Esporte e o Operário de Ponta Grossa E agora com o Sampaio Corrêa, na terceira vez que ele sobe então pra Série B E também destacar o treinador João Brigatti Ele que ano passado ficou marcado por não conseguir evitar o rebaixamento do Paissandu Nesse ano ele começou o ano de novo no Paissandu, tava até invicto no Campeonato Paraense Mas acabou demitido E ele assumiu então o Sampaio Corrêa já na metade da campanha nessa Série C E foi depois dele assumir que o time deslanchou Fez uma campanha quase perfeita, só foi perder jogos depois de já estar classificado na primeira fase E conseguiu esse acesso muito festejado Náutico Como avisado desde o começo, todo mundo sabia que Paissandu e Náutico Seria um grande jogo, a grande decisão dessas quartas de final da Série C Por causa do tamanho desses clubes E realmente foi muito emocionante O primeiro jogo foi 0x0, um jogo bem intenso O Jefferson, o goleiro Jefferson do Timbu acabou se destacando bastante E aí na partida de volta, no estágio dos aflitos E aí já vale lembrar que o Náutico teve muitos problemas Porque tava jogando lá na Arena Pernambuco Um estágio frio, distante, complicado pra torcida E aí agora conseguiu com o estágio dos aflitos melhorado Conseguiu esse acesso e realmente entendeu que o Náutico não pode se distanciar Do estágio dos aflitos Já tem gente chamando esse jogo de Batalha dos Aflitos 2 Porque foi muito emocionante realmente O Paissandu chegou a abrir 2x0 Até os 20 minutos do segundo tempo Tava vencendo e com grande propriedade Dominando a partida E aí quando saiu o gol do Náutico, do Álvaro Aí o Náutico realmente partiu pra pressão Com a empolgação da torcida E nos acréscimos Foi marcado um pênalti bem discutível Bem criticado O Voadem viu ali uma intenção do jogador do Paissandu Tocar na bola com a mão E aí marcou o pênalti Teve muita reclamação Teve expulsão O Paissandu ficou revoltado realmente Mas enfim, Jean Carlos foi lá Cobrou e com 2x2 no placar A decisão foi pros pênaltis E o goleiro Jefferson Que já tinha sido heróico na primeira partida Novamente se destacou Pegou um pênalti do Paissandu E assim o Náutico subiu pra Série B E depois dos jogadores fazerem as partes deles Ficou pra torcida do Náutico Fazer o espetáculo Eles deram um show Invadiram logo depois do pênalti decisivo Invadiram realmente o estádio dos aflitos O gramado Foram abraçar os jogadores Viralizou um meme ali De um cara, um torcedor Que tinha entrado Teria entrado no estádio peladão Depois foi mostrado que na verdade Ele tava com um short badge Teve também muitos torcedores Elogiando, abraçando o juiz Cantando que o juiz tinha decidido o jogo Comemorando E agora fica a polêmica Se teve toda essa festa Pra torcida do Náutico Por um lado Teve toda a revolta também Do Paissandu Tem até uma curiosidade Que a Federação de Pernambuco Tinha pedido o VAR Nas quartas de final da Série C A CBF acabou vetando E logo a Federação de Pernambuco Tinha pedido Curiosamente Mas agora o Paissandu Fica super revoltado Tá ameaçando até já Pedir anulação do jogo Reclamando na justiça Bem difícil né Quando tem erro de arbitragem Bem difícil anular um jogo desse Mas o Paissandu vai tentar Vamos ver o que vai acontecer Juventude A gente pode dizer que o acesso do Juventude Foi o menos sofrido de todos Pelo menos se a gente levar em conta O jogo de volta Na ida foi 0x0 contra o Imperatriz Lá no Maranhão Mas o jogo de volta No Alfredo Jacone Já tava 3x0 Pro Papo né Pra torcida da papada Aí tava 3x0 No primeiro tempo E ainda deu tempo de No segundo Saiu o quarto gol Que foi o terceiro Do Renato Cajá Lembra dele? O veterano né Ele que se destacou muito Na Ponte Preta Ele fez um hat-trick Nesse jogo do acesso E é uma bela história Do Renato Cajá Ele tava sem jogar Desde setembro de 2018 Quando ele passou pelo Goiás Passou o começo desse ano Se recuperando De uma tendinite no joelho Chegou a ensaiar Uma volta pra Pra Ponte Preta Mas ele acabou mesmo Indo pro Juventude O Juventude Deu uma chance pra ele E ele não decepcionou Foi o grande herói Desse acesso Um outro nome Que a gente tem que destacar É o treinador Marquinhos Santos Ele que também começou o ano De forma melancólica Treinando o São Bento De Sorocaba No Paulistão Um time que fez Uma péssima campanha Ele acabou saindo O time acabou rebaixado mesmo E bom Depois ele assumiu O Juventude ainda No Campeonato Gaúcho Chegou a tomar uma goleada De 6x0 Pro Grêmio Então Também não foi um começo Tão fácil Mas na Série B Desculpa Na Série C Deslanchou O Juventude Fez uma campanha Bem estável Sempre se manteve ali Quase sempre se manteve No G4 Numa posição tranquila E bom Só foi perder um jogo em casa Que foi contra o Ipiranga De Erechim Na última rodada Da primeira fase Perdeu pro Ipiranga No Alfredo Giacone Então foi uma boa campanha Muita força do Juventude Jogando no Alfredo Giacone E bom Uma curiosidade É que o Juventude Nunca ganhou Num time gaúcho Jogando pela Série C Nesse ano Que já saíram Os outros concorrentes gaúchos O São José e o Ipiranga Será então que agora O Juventude É o favorito pro título? E agora então Nas semifinais A gente vai ter Sampaio Corrêa e Confiança Náutico Juventude Sampaio e Náutico Decidem em casa Exato E depois as finais Vão acontecer Nos dias 29 de setembro E 6 de outubro E é claro A gente vai estar sempre De olho nessas decisões E se esse vídeo Chegar a 5 mil likes A gente vai fazer um vídeo Só sobre o campeão Com mais histórias Sobre o time que vencer Então já deixa seu like Compartilha com os amigos Pra eles também deixarem o like E comentem aí Deixem seus pitacos Sobre quem vai ser campeão A gente não vai palpitar Dessa vez a gente não vai palpitar Pois é É isso Então é isso pessoal Nos vemos aí Nas redes sociais Também Sigam a gente Nas redes sociais Que a gente está sempre falando Da série C É claro Até a próxima Tchau